Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu produtos que foram desviados e estavam guardados em um galpão no bairro Turmalina. Ué... Que história é essa, hein, Vivian? Pois é, Niko, olha só, os militares receberam informações de que no bairro Turmalina havia mercadorias que haviam sido extraviadas do estado de São Paulo. Então, depois dessa informação, a PM foi até o local e encontrou um galpão com essas mercadorias. Em conversa com a polícia, o proprietário do local informou que não tinha nota fiscal das mercadorias e que uma outra pessoa que mora em Teoflotone pediu para ele guardar essas mercadorias por uma semana que depois ele iria buscar e levar até o local onde ele mora. Segundo o boletim, as mercadorias saíram de São Paulo, com destino, a Mossoró, no Rio Grande do Norte e no meio do caminho haviam sido extraviadas. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para um pátio credenciado, onde está a disposição da autoridade policial. O proprietário do galpão foi preso por receptação e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Agora, a polícia vai investigar esse caso, Nico. Vivo, por sua informação, o que é isso, hein, Jaram? Esse produto, tudo diferente ali, é... Parece maquinário, né? Maquinário, tem... Olha lá, parece que cama, banco... Olha lá, será que você atende um hospital, marca essas coisas? É, gente... Pode, tá irregular, velho.